Com músicas tradicionais, aí eu vou parar de ser tão emocionada, maluca, louca, entendeu? Porque eu vou sair daqui dessa parte aqui, dessa parte minha infância, dessa parte mais duvidosa, né? A Laurinha já acorda chapada, gente. Ela acorda feliz. A Laura é feliz. E se tiver alguém que não fizer ela feliz, eu tô um pontapé, mas eu vou ir longe dela. Que é isso, menina? Ninguém pode tirar as alegrias. Kiss me hard before you go. Summertime, sadness. Passou com o outro gol, não tem medo. Eu quero ver, falar com o outro gol, não tem medo. Eu vou. E a página, gente, hoje ela acordou, dá pra virar, entendeu? Pra virar pra lungo, essas coisas. Gente, nossa, eu vou cantar rap, eu vou cantar rap, eu vou cantar rap, por quê? Porque era a minha música favorita. Essa mulher aqui. Cadê? Cadê, querida? Aqui. A minha mãe vai amar que eu vou cantar essa música. Quem é você, central traditora? Do nada, né? Quem é? Quem é tu? E quem é você, Lu? As folhas e esses nomes não são vocês? Tia Flamenguista, ela é mesmo, gente. Muito. É, certo? Ele sabe. Fabrício sabe. Ela ainda não quer revelar nosso não, amor. Então, se revela pra mim, sua mãe dela, por favor, se não, o negócio vai melhorar, hein? Acabou aqui. Isabela, você sabe muito. Do you tell her, she's the most beautiful. Olha lá, como pode cantar? Do her, she's the most beautiful. Pode cantar? Não, não to demorando ninguém hoje. Não, 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 não. Olha, tu te pijama, você tá vendo? Eu te mostrei. Eu te mostrei. Eu te mostrei. Eu te mostrei. Eu te mostrei, minha mãe, gente. Você não reconhece a música? Não, 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 não. Vamos com a missão. Gente, como você é rapidão. Eu acho que você é você, a Bíblia. É, ele gosta que é sério, você gosta de me ajudar. Eu acho que você é você, a Bíblia. Eu acho que você é você, a Bíblia. Eu acho que você é você, a Bíblia. Eu acho que ela é, ela amava você, a Bíblia. Ela sumiu, eu não vi mais ela. Eu também não. Como faz para conquistar sua filha? Muito remédio controlado. Para conquistar a Laura é fácil. É só você enganar ela, manipular a mente dela, ser abusiva e tóxica. Pronto, conquistou a Laura. É verdade. Contra a Laura não. Gente, eu gosto de gente... Mostra o dedinho podre. Eu gosto de gente com ego bem alto. Eu gosto de gente que não liga para as pessoas, mas liga para mim. Então é o Barry. Não, é porque eu falo, eu dou conselho. Ela não escuta a gente. Tem tanta gente boa que gosta dessa mina. Eu gosto de gente. A minha mãe não entende que a vida é individual. E cada um tem que seguir ela do jeito que quiser. Se você quebra a cara, vai quebrar a cara. Então ótimo. Então por que você não deixa? Simplesmente, fora de falar. Não lava a louça, não lava um copo, não lava nada. Eu sou uma menina de praia, por favor. É uma menina de Deus Sim, isso mesmo, isso mesmo Eu acho Eu acho que tem uma pessoa aqui Eu acho que tem uma pessoa aqui Que você adoraria saber a existência dela aqui Mas eu não vou falar Eu vou dar uma sussurrada aqui Você viu o que? A gente tá disposto sem filme Sim Ela não saiu Oi? Não saiu Não sei Vou ver agora Hoje eu tô curtindo minha própria live Sem querer Não, ela não saiu, ela tá aqui Eu acho ótimo Porque me mandar mensagem Não me manda né Tô brincando gente, parei Mas é sério isso aí Palha só Ela gosta de meninos, ela gosta de meninas Ela gosta de quem ela quiser Desde que tenha boa educação Desde que tenha Bom caráter No momento assim Tô brincando Girl for you, your happy hair Love me, if you want to kiss us Eu também acho Também Eu vou cantar de cilinn � Castle broad Opa Brasília Promunidade aqui hein Promunidade aqui hein Promunidade aqui em Promunidade aqui ó 張la Father nd Eu sou muito fringada Imperfecto Jesus tá voltando ao meu corpo Porque essas guerras do mundo é impossível Eu não acertei Eu tenho absoluta certeza E eu não posso deixar Vem compare com alguém Ele está me matando Pelo menos Meu sangue é esposa doida O meu é uma mãe Isso Só depois da live Agora Como está saindo aqui E respondendo As do As As Que país é esse? Eu só sabia Não é um país Aí que a gente entra Não consigo